E aí pessoal, eu sou o chefe e hoje vamos jogar um pouco de Hearthstone, hoje liberou aqui a taverna, vamos ver qual que é a boa. Ah, aquele que de ir recrutando, cada level vai aumentando os bichos. Vamos ver. O guerreiro eu tenho missão com ele, vou aproveitar e fazer com ele. Esse aqui é bom se viesse o... O que é que dá mais um para os 1 barra 1? Goblin... Ah, vamos lá. O que será que vem? Esse aqui é muito alto. Quando jogar um card, embaralhe uma cota dele no seu deck. Então eu joguei esses dois e os dois porque eu ponho a mão. É, eu não ia conseguir jogar um menino daquele só e... Bati, viu? E aí A�ete E aí Uoug Qual é o pano de fogo? É pra agora, acho que eu sei colocar isso. É, isso aqui é meio estranho jogar, tem que entender direito como funciona. Ah, acho que eu vou pegar... então aqui eu posso dar dois para esse bater. Vou dar um nesse... É, ele sempre vai ficar com duas moedas igual. Tiro... e queda. O tempo passa depressa! Opa! Isso aqui é bom, hein? Peguei um monte de taunt, agora peguei coisa de taunt. O tempo passa depressa! Isso aqui é bom, né? Pode vir! Gosto! Acho que o meu maior que está aqui é quatro. Se eu tivesse colocado os taunts eu não ia conseguir... ele ia matar, né? Tem três de ataque. Tem três de ataque. Deixa eu pegar esse... Prepara-se! Tem três de ataque. Ah, ele não vai conseguir matar esse cara né, ele matou esse aqui, mas vai com ele. Ah, ele não vai conseguir matar esse cara. Aqui é o controle de bordo. Aqui é o que eu consegui matar com esse cara. Na turno 8, se eu tivesse... Opa, isso aqui é interessante, deixa eu pegar para o próximo turno. Ah não, posso que eu vou pegar. Vamos encher o campo aí. Vamos lá. 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 Ah, 4? 4? Pegou no bicho? Ok. Você foi avaliado e julgado deficiente. Não vai conseguir. Não conseguiu. Não tem que ser a diferença para mim. Deixa eu pegar ele... Se eu matei esse... Vou pegar aqui... Ainda bem que eu tenho ele também... Achei que devia matar esse aqui, mas tem esses dois para fazer a diferença. Ganhamos pacotinhos, vamos abrir agora antes que eu esqueça de abrir, como sempre faz. Pinta malagueta, duas branca e uma preta. Uma rara. Um monte de gente fala que aqui vem sempre lendário, dourado, não sei o que. Eu nunca vi nada. Isso faz parte, né? Vamos lá, outra para a gente ver. Vamos chegar agora com... Deixa eu ver... Vamos no simate para a gente ver, né? Vamos lá. 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 É que esse aqui nunca vem daqui, né? Se não pegaria ele. Vou pegar esse aqui, que custou muito alto, até chegar no turno 9, perdi muito tempo. Mas é bom que eu consigo usar o poder heróico para atirar esses bichinhos pequenos, às vezes mesmo perdendo tempo, pode ser que compense. Eu estou de olho, hein? Pensei em atacar, você vai ter que perder o seu tempo mesmo. Não acho que isso agora não. Vou colocar bichos na mesa. Agora se ele quiser bater com esse bicho, ele vai ter que usar a daga dele, aí vai perder os 2 de mana que ele tem. Eu queria perguntar se só vem lacários, mas não, veio magia na minha também. Tem que escolher logo. Olha que demora que época de jogar. Bom, se toda vez que ele ficar fazendo uma daga para jogar com esse bicho, não está bom. Aqui... E com 3 de mana, não consigo jogar... Acho que não é. Eu espero que você goste da minha intenção. Não sei, o ovo é ruim por causa disso Eu acho que ele fica com muito forte com as vistas Eu não vou atacar você, você fica tranquilo Coloco defesa Deixa eu colocar taunt, eu consigo Vou atacar um pouco também Esse bicho ruim dele, que ele colocou, que ele vai ter que usar a arma dele para isso Então ele vai perder bastante tempo Então deixa ele Achando que está fazendo alguma coisa Que nem aquele, vai ter que bater com esse Nossa cara Eu acho que ia bater com esse Bater com a cara, se bater com a cara você não vai poder matar Ele não vai perceber de 4x4 Ele não ganhou uma merda também Eu acredito que em duas moedas, caso venha 7 eu já consegui colocar Claro que não né É, acho que o cara É, acho que o cara É, acho que o cara A gente pode atacar a cara E dar para ele matar com esse E matar com a cara Dá para ele matar com esse E bater com a cara, matar com esse E colocar o Dark de novo e matar com esse E colocar o Dark de novo e matar com esse Ah, ele já não vai conseguir bater com isso, então o que ele pode fazer é bater na cara com esse aqui É muita beleza Você vai usar até o último segundo toda vez, né? Bom, aqui está com 4 cartas, esse aqui ficaria com 8 de custo em torno Esse aqui não defenderia, que seria bom Só que eu preciso matar esse Draco de alguma forma, então eu vou cair Se tivesse mais um de mana Vou colocar a caixa na mesa, hein? Boas vindas ao grande torneio, campeão Equipe Myla 2 barra 2 Aqui acho que ele vai bater na cara, porque... Não faz sentido ele bater... Matar um bichinho desse mesmo Beleza Eu acho que o Sylvanus aqui faz... Um bom estragão Bom, aqui eu posso... Bater com esse aqui e colocar a galinha Ou... Ah, não vai ter que ser Porque não tem... Achei que eu tinha mais uma mana para dar o problema Se você tem certeza... E agora, cara, o que você vai fazer? Você pode trocar os dois na minha Sylvanus? Tantas opções... Vai ter que fazer um pequeno ... Não vai ter que ir... ... Talvez matar o bichinho Estão todos jogados esperando só isso aqui Vou tentar ruxar ele senão a gente vai demorar Vou esperar a boa vontade dele a gente vai acabar perdendo O que é isso aqui? No final do seu turno, restauro 6 dividas de um personagem ferido Do turno dele? A luz ordena 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 Aqui tem esse Eu não Obrigado Ai ai Vamos lá O que tem na mesa Deixa eu colocar esse aqui Assim eu já tento matar todo mundo Bom, aqui ele pode bater com esse bicho aqui Bater com a daga e esse aqui nesse Mas esse aqui cura 8 Tem que matar esse aqui de qualquer jeito depois Se não Se não vou curar 8 dele né Tomara que cure desse aqui na próxima Tomara que cure desse aqui na próxima Ah, onde está esse cara? Nossa, se eu vou usar, vamos curar ele, né? Não, Story 4, deveria ter aquele bicho que tira 3 dele, né? Agora eu vou ter que dar um ping em alguém, porque senão ele vai curar um monte. O que fazer? O que fazer? Tu não passará! Porque agora se eu der um ping nele, ele vai curar 8, se eu dar um ping... Ok, eu vou dar um ping nesse, porque aqui ele pode bater com o Draco e bater... Ah não, putz, era um ping no Draco, porque o Draco que vai bater nesse vai ficar vivo e esse vai bater no mundo e vai morrer. Vamos acelerar nesse, porque é esse que vai ficar vivo, porque ele não vai deixar de bater cedo. Você não está preparado! A luz ordena! Aí, eu devia ter batido no Draco... Ah não... Ah, então a gente tem chance ainda, hein? Eu acho que não vou conseguir passar desse... Eu acho que não vou conseguir passar desse... Se eu não matei ele na próxima... Ué... Se eu dividi um personagem ferido... De quem que ele restaura a vida? Ah, meu! Ah, eu achei que era... Beleza! Bem jogado! Ah, esse era o acesso dele também... E ele está com 10... Demorou e saiu, hein, meu! Ah, esse aqui é ruim que demora, que as pessoas têm que ficar escolhendo as cards e tudo mais... Mas... é legalzinho, né? É bom que você não precisa de um deck. Então, pessoas que não tem, tipo, lendários e tudo mais, que tá começando agora, eles conseguem jogar também porque é aleatório, né? É só você pensar de uma forma que você consiga manter o controle. Tipo assim, não ter medo de ter cartas altas, porque é difícil ele ter resposta pra isso. Então, você não precisa, tipo, sei lá, tô com medo de colocar uma que é 6 barra 3, sei lá, uma carta que nem ele jogou lá. Se eu não tivesse alguma carta que matasse pela na hora, eu ia levar 6 na cara. Então, tem que pensar que o cara vai ser difícil ter respostas pra sua carta também. Então, vale a pena pensar sobre isso. Beleza? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem um curtir aí pra ajudar na divulgação. Se vocês não é inscrito no canal, inscreve aí embaixo que toda semana tem vídeo novo pra vocês. E é isso aí. E até a próxima.